Pessoal, começando mais um vídeo para o canal História de Música Nova. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like, comenta, compartilha. Vamos chegar a 100 mil, em nome de Jesus? Amém, ô glória. Você já bebeu sua água hoje? Tem certeza? Eu não venho você bebendo água. Beba água, faz bem para a saúde. Vou guardar porque eu coloquei ontem, isso aqui está limpinho. Agora, falando sobre o vídeo de ontem, hoje é outro dia, eu podia falar do vídeo de hoje, mas eu quero falar um pouquinho sobre o vídeo, que eu ainda não sou outro, mas daqui a pouco eu vou largar ele aí no YouTube. Gente, que delícia a lasanha com a massa de tapioca. Gente, maravilhosa. Meu Deus, o que aquilo? Super leve, né, Bisa? Gente, e deliciosa. O sabor, a leveza da massa, sem comentário, né? O que é isso, gente? Faça, viu, pessoal? Muito bom, olha, eu vou pôr esse hoje, que já tem três anos que eu ganhei. Foi da... Da Cidinha. Ah, de extrema? De extrema. Olha, coisa mais linda. Gente, vamos cuidar, porque hoje, hoje eu quero mandar uma lembrança pro pessoal, pras meninas lá de Magé, né? É a Rosânia, a mãe dela é a Ana. Ana Madalena. Ana Madalena. E a outra é? Acho que é Clara. Eu comprei um pedacinho de carne. Gente. Oi, Vandé, é 29,51? Deixa eu ver aqui. Isso, 20,21. É, né? Meninos, eu vi. Bisa, deixa eu falar uma coisa pra você, rapidinho. Hum. Esse pedaço, bom, não tem nada barato, mas esse pedaço de carne, por esse preço, e um que eu tinha visto na sua grana que fez pra você, 38 reais. Era menor que isso aí. Olha, eu vou fazer aquela carne que a gente assa na farinha de trigo. O famoso churrasco de forno, né? Sim, o churrasco de forno da Bisa. Então, um beijo a vocês que já fizeram essa carne. E você que ainda não fez, faça. Porque é maravilhosa. Essa tem que lavar, né? É, não é bem lavar. Você molha. É, pode falar. É, pra poder pegar o sal. Aí você vem, ó, coloca seu sal na sua carne. Não precisa se preocupar. Nem, Vandé, que vai ficar salgado. Não vai, gente, não fica. Não vai, porque essa carne é grossa, gente. Essa carne você aprende a fazer com quem, Bisa? Com a dona Edna. Um beijo, viu, dona Edna? Dei uma ligadinha aí, minha filha. Eu tô preocupada com a senhora. É, quando ela não se comunica, você já fica preocupada, né? Peraí. Aí você vem, ó, com a farinha. Vai só sal e farinha, né, Bisa? Só. Nossa, gente, ficou fofo. Você coloca na sua forma. Sabor maravilhoso. Isso aqui, gente, é bom demais. Você pede a carne do peito, por quê? A ponta do peito, ela não tem osso. Ela tem essa gordura. O peito de vaca, de oito, sei lá. Gente, fala uma coisa aqui rapidinho. Como a Bisa entende de carne, viu? Não é Bisa? Ela fala, não, eu acho legal isso, porque se eu... Às vezes eu vou comer a gato por ela. Não, mas é verdade, gente. Isso aí é a ponta do peito. Ou então eles querem oferecer pra você ponto. Como é que é? Costela gaúcha, né? É, não. A costela gaúcha, ela vem com osso. Não é. Pode até assar. Mas não é igual, né? Mas não é uma coisa boa. Não, gente. Gente, eu vou adiantar as coisas aqui, gente. Vou acender esse forno. Vou pôr essa carne pra ir assando. E vou dar uma adiantada nos legumes das nossas verduras. Tem feijão? Tem. Tem, né? Então a gente só tem que fazer um arrozinho. Ó, gente. Aí você coloca no forno. Não precisa do papel alumínio, né? Não, não. O papel alumínio dessa carne é a farinha de trigo. Nossa, que interessante, hein? E vem aprendendo. Aí, gente. Deixa eu pôr da pia, que isso aqui tem uma nóida, né? É. Eu não sou, não era muito chegada. Me beterraba. Mas saber que eu tô comendo... Gente, eu tô comendo. Porque tudo que eu sei que faz bem pra saúde, eu tô me alimentando. Tô fazendo. Estou fazendo. Já foram lavadas, mas vamos passar mais um pouquinho d'água, né? Pôr um pouquinho de sal, Ivoneque. Pra cozinhar ela. Eu já acho que também gosta bastante, né, Bisa? Gosta. Ele gosta muito. Isso aqui faz muito bem pra saúde, né? Com certeza. Vou fazer uma saladinha crua, que vai bem com carne assada. Eu quero dizer, tipo um vinagretezinho, sabe? É muito bom. Teve uma pessoa, eu não lembro o nome agora, que perguntou, disse que achou lindo o meu escorredor. E quanto eu paguei? Eu não comprei. Esse escorredor foi jogado, né? Foi... A pessoa descartou. E uma amiga minha, que mora aqui, né? Ela... Ela trabalha... Acho que na recicladão. Isso. É, né? O prédio. E aí ela... São coisas boas que ele descartou, né? Muita coisa. Ela já me deu papete. Já me deu muitas coisinhas. E esse escorredor... Ela perguntou, olha, Dona Eliane. A senhora quer... Digo, mas menino... Olha, gente. Parece mentira. Mas tinha uns dois dias atrás, um dia ou dois dias, eu olhei pra aquele escorredor meu e eu disse, bichinho... Quando eu achar um escorredorzinho de inox, eu vou trocar tudo. Quando é no outro dia, a Sol me pergunta se eu quero. Até porque, né, Bisa? A gente, pessoal, a gente lavava os pratos, colocava. Pensa, parecia aquele escorregador, que era o escorregador, né? É, eles caíam tudo pra um lado. Ô, Bisa, sabe qual os... Como é que eu posso falar? Os verdadeiros vêm assim. Isso, isso. Repolho, gente. Além dele ser anti-inflamatório, que eu não sabia, possui as vitaminas C... Vitamina C, B6, K, magnésio e potássio. Resumindo, faz bem pra saúde, né? Faz bem. Gente, eu acho que tudo que Deus deixou, né? De legumes, verduras... Deus sabe tudo, né? Que a gente precisa. A gente é que faz errado, né? Na verdade. A gente é que faz errado. Em vez de tomar um suco de fruta, a pessoa vai e bebe refrigerante, né? Ou suco industrializado. Em vez de comer uma verdura, você se empanturra com lanches, com outras coisas. É assim, né? E o magnésio, B6, além dele também, ele faz bem pra saúde, ele protege os nossos ossos também, né? Sim. Então, vamos comer tudo que é bom e saudável, bora pra lá. Gente, pra falar em magnésio, eu vou contar um negócio aqui. Quando eu era... Ah, já até imagino. É, quando eu era menor, eu não podia sair. Quem tem aí as coxas juntas, as pernas juntas, vai saber do que eu tô falando. E aí, meu povo, eu gostava de usar a saia, vestido. Eu sempre gostei. Mas as minhas pernas ficavam assim. Machucavam. Machucavam, né? Já passei por isso, viu, Bisa? E aí, falaram pra minha mãe adotiva, como eu já falei pra vocês, que tudo, mamãe, fazia chá, fazia remédios caseiros, né? Falaram pra ela, pra mim, tomar magnésio em pó. Sério, Bisa? No suco de laranja. Eu nem sei se isso ainda existe. Eu acredito que sim, viu? Deve existir, né, Vaneide? Sim. Gente, vou fazer aqui um vinagrete, viu, gente? Aí, meu povo, ela fez pra mim. Diz que era pra tomar três dias. Era, era pra, tomava, tomando banho. Nossa, que interessante, hein? Sim. Tomava o suco, dentro, aquele pozinho, dentro do suco da laranja. E você tomou os três dias? Tomei. Tudo que me falava que era remédio. Era um gole pra dentro e querendo sair dois, três pra fora. Mas sempre ficava assim, tazinha, ali do lado, né? Então você corria a léguas, né? Pera, aí eu sei que tomei, tomando banho numa bacia, aquelas bacias grandes. De alumínio? Sim. Gente, eu não era desta manhã, não, viu? Pra você dizer assim, ia cabia, senhora, dentro da bacia. Eu tomei tanto banho, assim, bacia de alumínio. Eu era menor, né? E tomei esses três banhos. Você era alto e magrela, né? É. Mas tinha as pernas juntas. É. Aí, gente, aquilo lá acabou. Nossa, que interessante, hein? Aquela pintura na minha pele acabou. Aquele negócio que assava a perna. Que é próximo, mas na outra, né? Acabou. Até hoje. Eu posso ir de sair pra onde eu for. Nossa, que maravilha, né? De vestida onde eu tiver. Já agora, né? Nessa idade. Não tem mais problema. Porque quando a gente chega numa certa idade, a pele fica mais frágil ainda, né? Tá sensível, né? Pois é. Não tem mais nada. Vou pôr esse tomatinho. Vou pôr dois tomates e essas duas cenouras raladinhas. Como o Ricardo gosta dessa salada crua. Sério isso? De repouro com cenoura. Olha aí, gente. Essa salada também é bastante. Vai dar até amanhã. Deixa a tampadinha na geladeira, né? Isso. Você deixa ela tampada. Vou pôr a cebola aqui. Eu tô pegando até mais sabor, né? Fica. De um dia pro outro. Maravilhoso. Vou pôr essas duas cebolas pequenas. As outras que eu tenho são bem grandes. Mas se abre, você já tem que usar de... É. De imediato, né? Fica bem saboroso, né? Vou pôr um pouquinho de coentro. Fica bom, né? Fica gostoso. E cheiroso. Muito bom. Cheiro do coentro, né? Ele exala pela cozinha, pela casa toda. Vou pôr um pouco de sal. Um pouquinho. Um falesquinho de cominho. Vamos só aqui, Stephanie. Hã? Minha salada. Agora você capricha no vinagre. Porque fica um tipo vinagrete. Fica muito bom. Muito gostoso. E saudável, né, Visa? É o mais importante. Olha aí quanto ficou bonitinho. Tá vendo? Agora vai pra geladeira. A hora de almoçar. Já tá prontinho. Vamos deixar aqui limpinho. Né, gente? Volte. Agora, gente. Eu vou lá no meu quarto. Vou fazer a oração. E depois eu volto. Terminar o almoço. Ou eu volto com a gente lá na mesa. Porque aí eu vou mostrar como ficou essa carne. Tá bom? Olá, pessoal. Bom dia. Porque a gente não almoçou ainda, né? Então, ó. O arroz aqui tá quase secando. A beterraba já ficou cozida. E enquanto ela esfria, pra que eu possa temperá-la, vou fazer o suco da casca do abacaxi. Como vocês já viram, né, a Visa fazendo, ó. A gente acabava desperdiçando a casca das frutas que tem tantas vitaminas. Então, vamos lá. E vou também colocar esse limão aqui, ó. O arroz aqui tá aberto pra esfria. Vamos lá. Vou cortar em partes menores, pra que fique melhor pra bater. Vai estar lavada. Bem lavada. Pra escovinha que o Jorge comprou. E agora, vamos lá. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 E assim ficou nosso almoço hoje Feijão, arroz, a carne, a salada de berinjela e a salada de vinagrete de cenoura, cebolha, repolho e tomate E suco de abacaxi E a salada não é de berinjela, é de beterraba, eu esqueci É o prato, gente, aqui vou pôr uns, uns dois pedacinhos de beterraba É beterraba, agora eu apertei, né? Agora a salada, né? Dessa salada, desse vinagretezinho É repolho, né, Bisa? Cenoura e tomate, né? Nossa, muito bom Que saudável Gente, o Jorge foi ali levar Leandro, né? Pra mãe dele, mas ele já vem E eu vou provar aqui, gente, do nosso almoço Tá bom, Bisa? Esse vinagretezinho, Ivoneide Tá bom, né, Bisa? Imagino E a carne, gente, tá maravilhosa Agora eu vou colocar pro Jorge Tá bom Você gosta, né, Jorge? Adoro E faz bem, meu filho, pra saúde Tô sem anemia, né, mais, né? Não tá com problema de anemia agora não, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus Ela vai comer pra prevenir, né, Jorge? Na carninha Passou Só onde você falou Prova aí, Jorge É, a carninha Porque a receita de hoje é essa carne assada, né? E aí, Jorge? A carne maravilhosa Ótima Muito bom Gente, a gente vai terminar de almoçar Porque Ivonei também precisa almoçar, né? Aí eu vou soltar o vídeo Vou colher os Os nomes, né? Os nomes, né? Vou mandar um beijo Você que assistiu até agora Deixa aí um like pra gente Compartilhe Assista aí o conteúdo todinho E faça essa carne Maravilhosa, né? Eu recomendo Não é boa, né, Jorge? Com certeza Muito boa Eu sei que tá um pouquinho caro a carne Mas De vez em quando a gente faz É muito boa Um pedacinho não pega não Vim terminar o vídeo E vou aqui mandar Um abraço, né? Pra minhas amigas Que estão ali Nos comentários É Dilma Ferreira Já Eu acho que foi das primeiras Beijo, Dilma Saudades E Neuza Santos Ana Maria dos Santos Serra Dia a dia de uma avó Rita Cássia Ana Lúcia Hermida de Souza Rosimere Martiliano Lenira Barbosa Célia Dias Marta Rocha Josefa Maria de Medeiros Francisca Lins Rodrigues Maria de Lourdes Pereira Maria José A irmã Nazely Silva E Marise Delgado Né? Um beijo Pra todos vocês Vocês sabem que não dá Pra eu falar De todo mundo Mas Saiba que eu amo Todo mundo Eu amo todos vocês Né, Cláudia? Eu e Cláudia Cláudia tá com medo do vento, Misa Ela tá com medo do vento? Do vento Ela começou a ventar de novo Gente De ontem pra cá A gente tá com o corpo Meio moído Sabe quando a gente Fica com o corpo Parece que Que levou uma Uma napada, né? Então O corpo dolorido Meio assim Meio É gripe, né? Tomara Deus Meu Deus Tira de nós Pelo amor de Cristo Amém Jesus amado Gripe Ninguém merece Né, Cacau? Manda um beijo aí pro pessoal, Cláudia Dê um beijo, mamãe Pra mandar um beijo pro povo Não tem medo do vento, não É a coisa mais bonita de mamãe Tá esperando a irmã Elisabeth Em dezembro Pra eu dar uma lambida Na venta dela Eu vou lamber aqui Né, mamãe? Então, gente Até o próximo vídeo Em nome de Jesus Um bom final de semana Pra vocês Né? Eu vou deixar aí Vocês assistindo Os nossos vídeos Né? Do que foi colocado Durante a semana Tá bom? E Um beijo a todos Fiquem com Deus E tchau, tchau E aí